Pisa! 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 fonctionne desdeBaaa Power forn Eu sei que vou conseguir Fisa! Pisa! 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 Pisa, 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 p Come on, come on, come on, oh my god, oh my god, yummy, oh my god, oh my god, oh, my god, come on, come on, oh my god, come on, baby, come on, oh my god, genius, come on, baby, it's very, very hot, it's very, very hot, oh my god, baby, hizo this, so out of the way. Oh meu Deus! Ah! Ele caiu! Olha! Olha! É isso! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é, não é? Isso. Isso se senta? Um like.. Obrigado! Boa, você tem um barco? Alright, deixa eu pegar um barco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Boa noite. 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 Ah, agora você está feliz? Pizzas, pizza? Não. Não mais pizza, pizza. Babu, você quer pizza, pizza? Pizza. Pizzas, pizza. Ok, pizza, pizza. Ok. Tchau, tchau. Tchau.